1, 2, olha só, estamos de volta, são 11 horas e 46 minutos, no sábado, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, cerca de 70 quilos de cocaína foram apreendidos, de acordo com o delegado Caio Avanço, da Polícia Federal. A droga estava escondida em 4 malas de viagens e o destino do entorpecente seria a cidade de Belém, no Pará. Olha só, eles receberiam 2 mil reais pelo transporte da cocaína e os responsáveis pela bagagem foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas. A dupla foi apresentada na sede da Polícia Federal. É aí, Márcia, mais um grande prejuízo para o tráfico de drogas. O prejuízo enorme para o tráfico de drogas, a dupla que ia receber 2 mil reais, mil reais para cada, agora responde por tráfico interestadual de entorpecente. A Polícia Federal conseguiu apreender essas 4 malas e olha só quanta droga que ia para Belém e de Belém para o mundo, porque essa droga não ia ficar só em Belém, essa droga não ia ficar só no Pará, não. Essa droga aí, ou nas outras cidades, essa droga ia para fora do país e para as outras cidades e estados do Brasil. Pode ter certeza disso, porque quando a gente vê essa quantidade toda de droga, essa droga toda não fica no lugar só, não. E aí, mais uma vez, reacende aquela velha problemática que a gente sempre bate aqui, que é a situação do Amazonas. O Amazonas precisa fazer um convênio com o resto do Brasil. O Exército precisa intervir. A Polícia Federal, que já faz um trabalho que merece, claramente, o nosso reconhecimento, precisa fazer um trabalho mais forte com relação à nossa tríplice fronteira e ao fato de que o Amazonas é caminho para o tráfico de drogas. É caminho para a droga ir para o resto do Brasil e para o resto do mundo. Está aí a prova, mais uma vez. Vem aqui, Natal, rapidinho comigo aqui, ó. Aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. O que eu fico impressionado é que as cabeças ainda estão no poder. Quem perdeu foram as duas meninas que estão presas. A gente sai daqui de Manaus e vai para Parintins, Márcia, porque uma menor de 16 anos foi apreendida com uma pistola, Márcia Lasmá. Uma pistola, acreditem se quiser, uma menina de 16 anos. Quem traz os detalhes para a gente direto de Parintins, lá no estúdio do Agora Parintins, é o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, Márcia, no amigo do programa da comunidade, nosso destaque é o seguinte. Uma menor foi apreendida nesse final de semana. Ela namora com um dos chefes do tráfico na zona sul da cidade de Parintins. E ele fugiu da polícia e deixou a menor, mostrem, com uma pistola, calibre 32, para enfrentar a polícia, para trocar tiros com a polícia. Graças a Deus que ela, pelo menos aí, ela teve juízo e não trocou tiros e se entregou à polícia. Na tela do Agora. Antes de fugir, Iraildo Corrêa Pereira, 30 anos, o Deco orientou a namorada a trocar tiros com os policiais, para facilitar a sua fuga. Mas a jovem não teve coragem e se entregou à guarnição que aprendeu em seu poder, uma pistola calibre 32. Deco conseguiu furar o cerco policial, levando mais de 3 quilos de cocaína e maconha. Outro destaque, Márcia, é da comunidade. O domingo, para os moradores da Rua Quinta da Boa Vista, foi de muito trabalho. Eles passaram o domingo tapando buraco. Uma operação tapa-buraco dos próprios moradores. Na tela do Agora. O mutirão começou às 7 horas da manhã de ontem. Todos os moradores da rua se envolveram. O presidente do Banco Caprichoso, Babato Pinambá, colaborou com alguns sacos de cimento. Os moradores disseram que estavam cansados de esperar pela Secretaria de Obras do município. Márcia, agora há pouco, o secretário de obras de Parintins, o engenheiro e vereador Matheus Assayag, disse que a Prefeitura está providenciando a compra de asfalto para uma operação tapa-buraco nas áreas mais críticas da cidade de Parintins. Ele disse que a Rua Quinta da Boa Vista está no calendário para ser atendida. do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Está no calendário, mas aí a população que está tapando o buraco, meu amigo, sendo que isso é o papel da Prefeitura de Parintins, da Secretaria de Obras, aí tem que, né, tem que dar um jeito aí, porque a população está cansada de esperar, meu amigo. Aí vem, olha aí, ó, presidente do Caprichoso cooperando. Isso não é papel de presidente do Caprichoso, não é papel da população, é papel da Secretaria de Obras, meu amigo. Da Secretaria de Obras, isso é vergonha, isso é uma vergonha. Já pensou lá, Júlio, Nilson, junho, né, o pessoal chegando para dançar o dois para lá, o dois para cá e ver a rua cheia de buraco, isso é normal. E olha só, a gente muda de assunto, a gente muda de assunto nesse momento, porque a gente vai de um recadinho da nossa amiga Márcia Lasmar, que já está aqui do ladinho, ó, preparada para você, olha aí. E olha só, presta atenção, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Já faz um tempo que eu substituo uma das refeições por Lipomax Shake. Eu estou adorando. Já emagreci 3 quilos e bem mais rápido do que eu imaginava. Estou tomando também os comprimidos para ter um resultado ainda melhor. Quero perder mais peso. Lipomax é ótimo e eu não passo fome. Viu? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E gente, o Lipomax Shake é super prático, ele vem em sachê, é só colocar na bolsa. Possui leite desnatado e pode ser preparado em qualquer lugar. Coloca na bolsa quando vai sair para o trabalho e quando for na hora do almoço, você só adiciona água e pronto, já está prontinho o seu Lipomax Shake. Lipomax Plus e Lipomax Shake é a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, pare tudo. Diga não, troca de farmácia, mas não, troca de produto. Tá certo, Márcia, troca de farmácia. Tá aqui, entendeu? São 11 horas e 52 minutos e olha só que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Logo na entrada do programa, nós falamos sobre o descaso da saúde. E a nossa equipe percorreu hospitais e clínicas aqui na capital para mostrar a situação de quem madruga nas filas para tentar conseguir uma ficha para atendimento. Teve gente que levou filho de 3 meses e mulheres que estavam na fila a noite toda. E Bruno, que descaso, quer dizer, a pessoa fica numa fila a noite toda, não tem um banheiro para usar, não tem como abrigar as crianças porque não tem com quem deixar em casa. Qual é a mãe que vai sair de casa e vai deixar o filho pequeno em casa? Olha aí, tem gente que leva até colchão, Márcia, para dormir na fila para tentar pegar uma ficha para ser atendido. É o descaso na saúde do Amazonas, 11h53. Agora volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí